Então eles tiraram o direito do presidente Jair Bolsonaro de conceder o perdão e também o direito fundamental do Daniel Silveira de recebê-los. Então é pior do que a China, o STF aqui, professor, é pior do que a China. Então ele sabia que estava errado e ele sabe que está errado. E quando ele não se emenda, ele está torturando de acordo com a visão dos colegas. A palavra, a expressão quer dizer vergonha na cara. Eu lembro dele. Quem? De quem eu vou falar agora, Luiz Arthur Nogueira? Voldemort. Também conhecido como? You know who? Você sabe quem? Não pode dizer o nome dele. Não, eu vou falar de quem agora? Nome e sobrenome. Alexandre, vírgula, o Grande. É, não, o Grande esse foi lá do Império, antes do Império Romano. No máximo esse é o Oglândis. É o Oglândis. Máximo, máximo. Estourando assim. O ministro Alexandre de Moraes Maduro será denunciado nos próximos dias na Comissão Internacional de Direitos Humanos, que fica em Washington, nos Estados Unidos. O advogado Paulo Faria, que defende o ex-deputado Daniel Silveira, é quem vai protocolar a ação. Segundo o Paulo Faria, a decisão de abrir o processo aconteceu por conta das condutas de Moraes, no caso de Silveira. O advogado alega que o ministro comete crime de tortura, além de abuso de poder e autoridade. Vale destacar que ontem, Moraes determinou ao governador do Rio de Janeiro informações adicionais sobre o exame criminológico de Daniel Silveira. O laudo médico, enviado há algumas semanas ao STF, é favorável à concessão da progressão de regime. Mas, para Moraes, o documento é superficial, como se as decisões dele fossem um mar de profundidade. Como se aquelas de paixinho que vai, é cumpra-se e é sigiloso, fosse assim o poço de profundidade. Além disso, Paulo Faria informou em suas redes sociais que enviou à PGR um pedido de prisão em flagrante, delito de Moraes. Essas coisas que eu não entendo. O advogado disse que o ministro cometeu crime permanente e perpétuo de tortura. Só uma consideração aqui nesse ponto. Ele vai entrar... O caso do Clezão, que morreu na Papuda. O Clezão podia ter ido preso? Não. Ele foi em flagrante, naquela baciada. Devia ter sido solto, porque em 24 horas não teve audiência de custódia, mas não foi. Simularam uma audiência de custódia fake para cerca de 2 mil pessoas. Aí ele foi preso preventivamente. Podia ter sido preso preventivamente? Não. Por quê? Primeiro, porque não tinha o perigo da liberdade dele. Segundo, porque não tinha fatos, comprovações que mostrassem que ele provavelmente quis dar um golpe de Estado. Terceiro, porque ele estava doente. E quando a pessoa lá está num estado de saúde crítico, o Código de Processo Penal manda você dar uma cautelar alternativa. Receba uma liberdade provisória, mas não mandar para lá. Então, o Clezão não podia ter... Mas, mesmo assim, foi. Ah, o Alexandre não sabia. Tem que saber. Tem uma lei no Brasil que chama a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que diz que ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. E se um analfabeto não pode falar desculpa, eu não sabia que a lei era assim, imagina um ministro do Supremo que tem, em tese, notável saber jurídico. Ficou preso. Aí, o Clezão passou a ter, além de já não poder ter sido ficado no flagrante por mais de 24 horas, além de não poder ter sido recolhido na prisão preventiva, ele recolhido estava e passou a ter direito à revisão de 90 em 90 dias da preventiva. Então, em 90 em 90 dias, o advogado vai lá e pede, olha, não é o caso, tem que soltar. A médica juntou o lado. Ele ignorou. Ele ignorou 90, 180, 270, o Ministério Público já tinha dado parecer favorável, mas passou 90 dias do parecer e o Alexandre de Moraes cagou, simplesmente cagou para o direito do encarcerado. Aí ele morreu, porque se ele não tivesse morrido, estava demorando até hoje. Isso é tortura pelo entendimento do STF hoje. Entendimento do Toffoli, do Lewandowski, que hoje está no Ministério da Justiça. Entendimento do Gilmar Mendes. O Toffoli ainda chama isso de pau de arara do século XXI. Aí, é claro, o Clezão morreu, teve tortura contra o Clezão, teve abuso de poder, abuso de autoridade. Porque você não conceder a liberdade provisória, aliás, sequer analisar dentro do prazo, razoável é crime de abuso de autoridade. Entrei com a representação na PGR, a PGR cagou. Aí, passou um tempo, entrei com a ação privada penal, substituição da PGR. Toffoli, cagou. Recorri, cagou. Entrei com embargos, está lá faz um mês parado para ele olhar. Aí, agora, o Paulo Faria vai fazer com o Daniel Silveira o mesmo. Porque também há abuso de autoridade. O Daniel Silveira também é vítima de abuso de autoridade e tortura. Porque ele merece a progressão do regime de pena e não tem. Aí, o advogado dele pediu para a PGR, né? Prenda o Alexandre Moraes. Mas, se é para dar prisão em flagrante, o próprio advogado pode dar. Não sei para que pedir para a PGR, se a PGR não vai fazer, porque o Paulo Gondon Reia está ali, ó, coladinho com o Gugu. Não, com o Gugu, não. Coitado, o Gugu não tem nada a ver com isso. Está ali, ninguém solta a mão de ninguém. E agora, levar ao Comitê de Direitos Humanos, né? A Comissão Interamericana de Direitos Humanos em Washington. Isso eu acho uma boa ideia. Sorte? Eu mesmo faço a minha sorte. E agora, com liberdade de apostar. MyLiberty.bet. Mete essa aí na busca, parceiro, e vai lá, pra cima. Acesse o site, jogador. Dê um confere e já manda a bala no seu time. É liberdade de apostar. É Brasil, é esporte, é jogo, é fácil, é pé quente, irmão. MyLiberty.bet. Com bônus de até 500 reais e muito mais. MyLiberty.bet. Você é acima de tudo, MyLiberty acima de todos. Jogue com responsabilidade. Primeiro que a gente precisa fazer algumas perguntas, né? A primeira dela é que o Alexandre de Moraes considerou o laudo médico do Daniel Silveira, que está com pedra nos rins, algo superficial. Como ele sabe que é superficial? Ele é médico também agora? Além de dono do Brasil, ele também está fazendo uma faculdade de medicina e ele tem a capacidade de decidir se o laudo médico do Daniel Silveira é válido ou não, se é superficial ou profundo. Então, o primeiro ponto é esse. O Daniel Silveira, todo mundo sabe, teve falas lá, infeliz, mas não justifica a prisão dele. É importante a gente ainda colocar... Aliás, não existe prisão em flagrante por crime de difamação, injúria e calúnia. Pois é, não existe crime de opinião. Nós temos a liberdade, embora o Alexandre de Moraes não acredite nisso, todo cidadão brasileiro tem a liberdade de ter a sua própria opinião. E aí, se alguém se sentir ofendido com aquela opinião, o próprio regimento da justiça já tem o aparato que faz a punição proporcional à ação, que aí sim você teria a justiça. Que é quando você processa ali por danos morais, por calúnia, difamação, enfim, esse tipo de crime. Então, assim, o próprio aparato da justiça brasileira já tem isso, que não respeita isso, o Alexandre de Moraes. O Daniel Silveira recebeu o perdão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi revogado na canetada, na base da canetada, a ação de cima para baixo completamente autoritária. Então, assim, não era nem para esse cara estar preso. Então, ele está doente, o Alexandre de Moraes agora também está se sentindo médico. Fala, não, ele vai ficar lá preso porque eu, agora que além de imperador, sou médico também e achei que o laudo está superficial. É igual o João de Deus. E a iniciativa... Não, é pior que o João de Deus. Ele é Deus. É, ele é o próprio, é, ele é o Deus do João de Deus. Excelente, professor. Ele é o Deus do João de Deus. Ele é pior, assim, é uma coisa absurda. Bela, bela, bela... Agora, a iniciativa eu acho excelente. Eu vou repetir, quanto mais a gente tornar o que está acontecendo aqui no nosso país público para o mundo afora, melhor, mais chances nós temos de sair desse absurdo. Então, acho que é uma ação que a gente tem que apoiar mesmo, mas tem que deixar muito claro que existe, sim, abuso de poder e esse abuso de poder vem ali dos membros do STF, mas principalmente do senhor ministro Alexandre de Moraes. Então, é uma excelente iniciativa. E o povo pobre, né, que nem o Clézão, era um comerciante, classe média baixa. Ele não tem direito agora, se você é dono de construtora, né, que entra em esquema de corrupção, aí tem direito para tudo quanto é lado. No caso do Daniel Silveira, ainda tem um agravante. Nós temos liberdade de opinião, como a Gise falou. Mas a gente responde por calúnia e injúria e difamação. Parlamentares não, eles são imunes. É a tal da imunidade parlamentar. Então, não só a imunidade não foi respeitada, não só a não hipótese de flagrante, prisão em flagrante foi desrespeitada, como também foi desrespeitado por uma razão que a inteligência artificial não cometeria o mesmo erro nesse caso. porque o perdão presidencial é um ato personalíssimo, porque a perdão é, por definição pessoal. Então, eles tiraram o direito do presidente Jair Bolsonaro de conceder o perdão e também o direito fundamental do Daniel Silveira de recebê-los. Então, é pior do que a China, o STF aqui, professor. É pior do que a gente. Então, ele sabia que estava errado. E ele sabe que está errado. E quando ele não se emenda, ele está torturando, de acordo com a visão dos colegas. Paginato, eu concordo contigo que é pior do que a China. Eu vou até te dizer por qual razão. Porque na China você tem um Estado autoritário, com laivos totalitários e um regime comunista estabelecido de partido único. Lá, pelo menos, eles têm uma relação unívoca para aquilo. Eles dizem da seguinte maneira. Se isso aqui é branco, a partir da quase inteligência artificial, é branco para qualquer situação. Não é o branco que nós vemos, por exemplo, dos esquimós. São 43 tipos de branco. É branco e ponto, eles interpretam de uma maneira. Aqui não. A interpretação decorre exatamente daquilo que está na cabeça de cada um desses 11 ministros. No caso do Alexandre de Moraes, é interessante porque ele se sente tão sem limites que ele já está incorporando elementos da onisciência. Ele acha que ele sabe tudo. Por quê? Porque, de repente, ele utiliza uma lógica básica. O terceiro olho dele é potentíssimo. Possivelmente seja isso. É um terceiro olho de Tandera. Quando ele se incorpora no papel de avaliar aquilo que um médico fala, ele poderia dizer eu quero uma junta médica e aquilo que a junta médica falar eu acato. Isso estaria no escopo dele. Mas ele dizer isto aqui é superficial, eu não considero... Quem é ele para dizer o que é superficial? Um laudo médico. Ele não é médico. Exceto se ele tiver onisciência. Mas aí eu vou usar uma frase que isso bate exatamente nessa questão, seja da divindade que você falou, seja o limite da tecnologia, seja a questão da inteligência artificial, que certamente a inteligência artificial jamais teria permitido retirar a graça que foi dada pelo presidente da república, porque isso é unívoco, não tem interpretação. Ou quaisquer que está na Constituição direito à palavra, ou quaisquer manifestação dos deputados. É uma frase que um grande técnico chamado Amilco Brunazo Filho, que foi o cara que avaliou as urnas em 2014, a pedido do PSDB. Não vou dizer qual foi o resultado. Ele diz assim, o problema que a tecnofobia... Como é que ele fala? Acho que é tecnodislumbre, alguma coisa assim, é tão maléfica quanto a tecnofobia. Por qual razão eles querem, eles têm esse deslumbramento pela tecnologia e querem usar a inteligência artificial? Porque como divindades que eles consideram, eles vêm apenas como instrumento para beneficiá-los nas suas decisões, que estão acima de quaisquer sistemas. Mas daí, como eu disse, o algoritmo dos outros eles vão querer. Agora, posso ver o algoritmo da decisão do STF? Não. Não pode. Não pode. Então, primeiro C, você curte. Que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço? Neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente. Porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, o primeiro C é curtir. Segundo C é comentar. O terceiro C, que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram. Manda sinal de fumaça, a Pombo Correio. Não é Pombo Correio do banheiro. É o Pombo Correio que leva as mensagens. Você passa para todo mundo que você gosta. Para quem você não gosta, você também passa. Então, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta. Sorte? Eu mesmo faço a minha sorte. E agora com liberdade de apostar. MyLiberty.bet Mete essa aí na busca, parceiro, e vai lá, pra cima. Acesse o site, jogador, dê um confere e já manda a bala no seu time. É liberdade de apostar. É Brasil, é esporte, é jogo, é fácil, é pé quente, irmão. MyLiberty.bet Com bônus de até 500 reais e muito mais. MyLiberty.bet Você é acima de tudo. MyLiberty acima de todos. Jogue com responsabilidade.